Música Gente, me roubaram dois números, eu tô ainda reclamando com a minha profissão Vai ser você, o... Tomara, viu que eu tô doida pra saber É a surpresa, Lu Vamos pro número 5 Ixi Nossa A Deolane Essa é polêmica A Deolane também causou, né? A mãe tá estourada, hein? É, Deolane Bezerra foi assunto em todos os sites de fofoca esse ano Agora, nesse finalzinho do ano, ela participou da fazenda e desistiu da competição Eu não entendi nada, mas realmente foram muitas polêmicas envolvendo o nome dela Ela é sempre muito polêmica, né? Eu não consigo pensar em outra palavra É, sobre a doutora Deolane Me conta A Deolane tem também, assim, um carisma inigualável Todo mundo fala dela, mal ou bem, ela não passa desapercebida Ela tava na fazenda indo bem, eu achei que ela ia ganhar O que que aconteceu? O que aconteceu? Eu revelei aqui no teu programa Que eu disse que ela estava atraindo muita inveja Muita negatividade E que ela seria muito perseguida Quando ela foi pra fazenda, eu fiz a previsão Que ela não ganharia a fazenda Eu achei que ela ia ganhar Que ela não ganharia a fazenda Eu não... A previsão não diz, olha, ela não vai ficar na fazenda Fui categórica, ela não ganha a fazenda O que eu falei no seu programa, eu repeti Ela está sofrendo muita perseguição Muita inveja Né? É uma pessoa que tem um carisma impressionante Tem mesmo É uma pessoa que tem poder na comunicação dela Tem um poder O que ela fala, ouvem Agora, ela tem que tirar essa perseguição Ela tem que limpar isso Como faz isso? E é espiritualmente Uma carga que ela pegou Ela tem que tirar Ela tem que se cuidar espiritualmente E essa participação na fazenda Será que vai ser negativa pra ela? Porque muita gente aplaudiu Mas muita gente criticou Né? Como é que vai ser daqui pra frente? Isso vai atrapalhar a carreira dela? Não vejo Ela tem que se cuidar Pra ela continuar crescendo Não ficar estacionada Será que a Deulani tem que se cuidar? Essa é uma pergunta que todo mundo está se fazendo Esta edição da fazenda Ficou conhecida por ser a edição com mais palavrões Com mais brigas Muita gente que estava assistindo a atração em casa Passava mal Era um nível muito baixo Eu não vou esconder de vocês Assim, de brigas mesmo Entre os participantes Tempo todo, né? É Eu queria perguntar Será que tem Eu quero perguntar Será que tem uma energia obsediadora Como você falou agora há pouco Dentro da fazenda? Será que a Deulani virou um alvo dessa energia? Porque a Deulani tem uma força na comunicação Ela tem os fãs Mas eu acho, gente Com toda a honestidade Que ela passou dos limites nessa edição Passou dos limites Porque ela ficou Passou do limite nos palavrões No jeito de se colocar Tinha uma energia Tem uma energia ruim dentro do reality show? Que fez com que ela se Perdesse um pouco ali o foco do jogo? Eu não saberia te responder Se o programa tem essa energia Se o imóvel lá tem essa energia Não vejo isso Não vejo A minha previsão Ela mostra o seguinte Que a doutora Ela já vem Com essa carga espiritual negativa E que atrai Para o espírito dela Muita inveja Muita coisa Muita coisa Você vê que o ano foi difícil Para ela O que eu falei aqui Ela teve perseguições De todos os lados Não só na fazenda Antes dela ir Ela já vinha sofrendo Essa perseguição Mas hoje, Luciana Acho que essa semana Ela colocou uma foto Com uma aliança Ela está com um namorado novo Já? Ela colocou uma mãozinha Então, assim Ninguém sabe Ela colocou essa foto A gente pode dizer Que ela vai encontrar um novo amor Ela vai se restabelecer Porque ela fala Que ela foi muito dolorida A perda do Kevin Para ela Dá para imaginar O que foi Uma tragédia Então, uma previsão É uma sequência Olha lá a foto Agora eu estou vendo Olha lá a aliança É foto para causar A polvorosa Curiosidade Aqui eu disse Que ela não teria Nenhum sucesso no amor Foi o ano passado Nenhum Falei aqui Falou mesmo Ela estava namorando E terminou Uma carga espiritual Luciana Ela mexe em toda a vida De uma pessoa Ela desequilibra Ela fecha caminhos Ela bloqueia caminhos É Então ela Eu vejo ela Com um grande Com um grande futuro Com um grande sucesso Em termos de dinheiro Ela ganha Muito inteligente Em termos de dinheiro Deolane é muito bem sucedida Não esconde Que ela tem os objetos de luxo Hoje conseguiu Inclusive recuperar Dois carros Que haviam sido levados Por uma investigação E devolveram os carros Agora Você está me dizendo Que a previsão É uma sequência Que envolve a vida Da pessoa como um todo A Deolane Entrou na fazenda E ela disse Não é pelo dinheiro Eu estou entrando na fazenda Porque eu quero ser conhecida No Brasil inteiro Ela vai conseguir Se dar bem Na carreira artística Em 2023 Ela já é conhecida É isso que eu ia falar Ela já é conhecida Ela é carismática Ela foi Ela foi uma pessoa Que em pouco tempo Quantos milhões de seguidores Ela conseguiu É verdade Ela é inteligente Ela é muito carismática Ela é muito carismática Ela é muito Agora A perseguição Em cima dela Que esta negatividade traz Você mesmo Você mesmo falou Agora há pouco E devolveram dois carros Para ela É uma vitória Mas só que tem o sofrimento Antes da vitória Esse sofrimento É que corrói o espírito Do ser humano É ruim E ela está sofrendo muito Por isso Ela tem que ser Ela tem que brigar O tempo todo Ela tem que estar preocupada O tempo todo Ela parece uma pessoa Do embate Ela tem que tirar isso Mas ela é verdadeira Mas ela é verdadeira também É verdadeira Escorpiana Brava Ela fala mesmo Ela falou Ela foi numa live E falou tudo o que ela pensava Ela fala Bom, então as portas estão abertas Profissionalmente Para a Deolane Ou fechadas? Sim Abertas Não vejo problema E a vida profissional Ok E a vida particular Emocional Dessa negatividade Que eu falo Se ela não tirar Vai estar fechada Porque ela vai continuar O tempo todo Atraindo essas negatividades Então ela tem que tirar Então profissionalmente aberta Mas a questão da vida pessoal Se não tirar a negatividade Pessoal O amoroso Tudo isso fechada A engrenagem da vida Ok Então Gente, roubaram minhas portas Roubaram todas as portas Devolve minhas portas, por favor Ai, eu tô louco pra saber qual é a última Gente Só tem uma porta Ah, então Só tem a porta Roubaram as duas últimas portas Só tem a oito Então vamos na oito, né? Coloca aí o número oito Quem é? Anitta Como é que a gente não ia falar da Anitta, né? A cantora Anitta passou por algumas complicações pessoais em 2022 Problemas de saúde Problemas familiares Mas eu vejo que nada atrapalhou a carreira de sucesso Como sempre Ela esteve em alta Nada que ela faça Deixa de estar sempre na mídia arrasando